Fala, galerinha de xadrez, tudo beleza? Enquanto o Magnus Carlsen e o Fabiano Caruana descansam hoje pelo match do Mundial 2018, descansando então para poderem jogar, retomar amanhã no dia 18 de novembro com a sétima rodada de um total de 12, as seis partidas até agora terminaram empatadas. Enquanto isso, vamos ver uma partida, vocês pediram muito aí, uma partida do José Raul Capablanca, nada mais justo, se tratando aí, realmente é considerado, o José Raul Capablanca é considerado por muitos como talvez o melhor jogador da história do xadrez, ele foi campeão mundial de xadrez no século XX, durante muitos anos, e se eu não me engano de 1921 a 1929, eu não tenho certeza da data, mas é mais ou menos por aí, e o Frank Marshall também era um jogador fortíssimo, foi campeão americano, campeão dos Estados Unidos também por muitos anos, e durante muito tempo também considerado um dos melhores jogadores do mundo. Então a gente tem um duelo de titãs aqui realmente, essa partida foi jogada em 1909, o jovem José Raul Capablanca aqui, pegando aí o experiente Frank Marshall, e vamos ver como é que foi essa partida então, o Frank Marshall está de brancas, e ele começa com D4, o peão da dama, o José Raul Capablanca, vamos falar capa blanca né, ou capa para os mais íntimos, o capa responde aqui com D5, C4 aqui pelo Marshall, E6 então, indo para um gambito da dama recusado, e depois de cavalo C3, o capa decide jogar aqui C5, tá bom? Indo para então a abertura Tarrache. O Capablanca, ele não era realmente uma pessoa de escolher muito a abertura, de preferir algum tipo de abertura e tal, ele jogava a abertura que mais trazia resultado na época, e é uma coisa que os grandes mestres hoje em dia também fazem, né, eles vão para as linhas que trazem mais possibilidade de vitória, e o Capablanca já fazia isso naquela época, tá bom? Então aqui ele escolhe a defesa Tarrache, que na época vinha trazendo realmente muitos bons resultados, que é essa continuação aí com C5, tá bom? E a partida continua então com o peão toma em D5, e toma D5, cavalo em F3, cavalo C6, G3 então, vai desenvolver aí o bispo em fianchetto, hoje em dia inclusive é a variante preferida aí para combater a abertura Tarrache, a defesa Tarrache, tá bom? E aqui bispo em E6, esse talvez não tenha sido o melhor lance aí do Capablanca nessa partida, talvez cavalo em F6 pudesse ter sido uma outra opção, mas talvez tenha sido essa aí a única, não sei nem se dá para chamar de imprecisão do Capablanca nessa partida, tá bom gente? É curioso se você passar, eu passei depois uma análise de engine no final da partida para ver, né? E como é que foi, né? E o Capablanca ele comete nessa partida, zero erros, zero imprecisões e zero blunders, né? Zero erros graves. Então, hoje em dia muita gente considera que quem faz isso está usando o computador, né? Então como naquela época não tinha, não dá para falar isso do Capablanca, hein pessoal? E a partida continua então com o bispo G2, bispo em E7, e depois de Roque, cavalo F6, bispo G5, o Capablanca já vai aqui para a linha com o cavalo em E4. Aqui também seria possível jogar C4, hoje em dia dá para se jogar isso, mas o Capablanca vai imediatamente aqui, colocando então o cavalo dele numa casa central avançada aí, abrindo aqui um ataque descoberto também no bispo, realmente muita pressão aí sobre o bispo de casas escuras, das brancas, e as brancas então continuam aqui a partida com o bispo tamanho E7, ameaçando a dama, dama tamanho E7 e cavalo em E5, né? Isso aqui foi jogado na partida. A partida seguiu então com cavalo tamanho D4, cavalo tamanho E4, e depois de D, tamanho E4, as brancas podem capturar aqui esse peão, mas primeiro elas expulsam então com E3, o que é muito melhor, mas depois de cavalo F3, cheque, cavalo tamanho F3, E tamanho F3 e dama tamanho F3, a gente tem praticamente aqui entrando num final muito equilibrado, ambos os jogadores têm seis peões, ambos os jogadores têm duas ilhas de peões, ambos os jogadores têm uma dama e um bispo de casas claras e as duas torres, então assim, há um equilíbrio material, no entanto o Capablanca era conhecido por ser um exímio jogador de finais, ele ia pouco a pouco conquistando aí pequenas vantagens, jogando de forma precisa, assim, sobre-humana, e vamos ver então, essa partida é bonita por isso, na verdade a gente vai ver como é que o Capablanca joga esse final aqui, que é realmente aí muito fantástico, como é que ele vai fazer. A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente analisa essa posição é que as pretas têm uma maioria de peões aqui na ala da dama, tá bom? Três contra dois aqui das brancas, e as brancas têm uma maioria de peões na ala do rei, tá bom? Em geral, em geral, a maioria de peões na ala da dama é mais forte, por quê? Porque o rei, o rei tá longe dos peões, ao passo que esse rei aqui da ala do rei, claro, tá mais próximo dessa maioria, então ele, de certa forma, dá uma amenizada na vantagem da maioria de peões na ala do rei, tá bom? Interessante esse conceito, quando você puder levar uma partida aí pra final aí com maioria de peões na ala da dama, saiba que, em geral, isso pode trazer uma vantagem. Essa é até uma das ideias da defesa Grunfeld, pra quem gosta de jogar defesa Grunfeld, na maioria das vezes vai pra um final aí com maioria de peões na ala da dama, tá bom? Bom, dama f3, dama tomei f3, então, foi jogado, e aqui foi jogado o Roque, aí você pode falar assim, as brancas podem capturar agora aqui em b7? Na verdade, as pretas ficariam muito bem aqui nesse final, depois de dama toma b7, e bispo toma aqui em b7, a torre de A em b8, por exemplo, o bispo a6, essa torre agora, ela nem precisa capturar, primeiro ela pode jogar aqui, torre em b6 atacando o bispo, e depois de bispo e2, por exemplo, a torre toma em b2 com mais um tempo sobre o bispo, bispo a6, por exemplo, torre d8, uma posição bem melhor pras pretas, apesar aí do equilíbrio material, as pretas estariam com uma vantagem realmente muito grande, esse peão tá caindo, o peão de a2, tem torre dobrando aí torres na sétima, então a posição aqui das pretas ficaria realmente um final muito bacana, e provavelmente vencedor aqui pro capa blanca, tá bom? Então depois de Roque, as brancas não capturaram aqui em b7, e partiram aí com torre de f em c1, atacando então o peão de c5, e aqui o capa blanca muito precisamente joga a torre aí de a em b8, né? A ideia de torre a em b8 não é simplesmente defender aqui o peão de b7, mas também cumprir vários propósitos, né? E é isso que o capa blanca sempre fazia, e vale a pena a gente ilustrar esse conceito, é sempre cada lance que você fizer atender a múltiplos objetivos, né? E aqui um dos objetivos é tirar a torre realmente dessa diagonal aqui, muito perigosa, é defender também o peão, é dar suporte pra avançar com b5, e já começar um ataque aí com essa maioria de peões na ala da dama, tá bom? Então ele cumpre aí vários objetivos. A partida seguiu com dama em e4, e aqui, mais uma vez, o capa blanca joga de uma forma muito precisa com dama em c7. E qual que é a ideia, né gente? Qual que é a lição aqui dessa posição? Vou voltar. Nunca você deixa a sua dama cravada aqui, né? Então se der pra você tirar, imediatamente você tira, tá bom? E a ideia aqui, né? Se por exemplo as pretas jogassem direto aqui um b5, por exemplo, as brancas poderiam começar um contra-ataque com f4, já ameaçando f5 aqui com esse bispo cravado, e depois de, por exemplo, agora a dama c7, agora seria um pouco tarde. As brancas poderiam jogar com f5, e depois de bispo d7 e g4, você tem uma maioria de peões na ala da dama, mas você permitiu, de certa forma, um ataque aí, um contra-ataque das brancas na ala do rei, que poderia se tornar perigoso, tá bom? Então pra que dar chances pras brancas de forma desnecessária, simplesmente depois de dama e4, simplesmente dama c7, não permitindo, então, qualquer contra-ataque na ala do rei. E a partida, então, seguiu com torre em c3, b5, então já ativando aí a sua maioria de peões da ala da dama. a3, esse lance não faz muita coisa, eu não entendi muito bem esse lance aqui do Marshall, na verdade, talvez aqui b3 fosse mais preciso pra impedir o avanço com c4, mas tudo bem, a3 foi jogado, se o Marshall jogou, não deve ser ruim, né? Campeão americano por muitos anos. a3 foi jogado, c4, então, bispo em f3, torre aqui de f em d8, torre em d1, propondo as trocas, torre toma d1, bispo toma d1, torre aqui, então, assumindo o controle da coluna d, torre em d8, bispo em f3, e aqui g6, mais uma vez o capa blanca mostrando seu jogo aí de forma extremamente precisa, g6, dando a casa g7 pro rei avançar, pra já entrar no final, trazendo o rei, evitando possibilidades de checkmate aqui na coluna, depois que a torre e a dama não estivessem mais por perto, então, realmente cumprindo vários propósitos, também, de certa forma, segurando aqui a casa f5, dando suporte pra possíveis continuações, então, mais uma vez, um lance que cumpre diversos propósitos aqui do capa, a dama c6 foi jogado, o Marshall decide que é melhor trocar aí as damas, e tentar ir pra um final aí, equilibrado, o capa blanca, ele prefere não trocar ainda, porque se ele trocar agora, as brancas capturam com tempo ainda, sobre esse peão, e o capa blanca prefere evitar aí, joga a dama em e5, continuando defendendo aqui em b5, e depois de dama em e4, agora sim, agora o capa blanca vê que não há problema em trocar, porque esse bispo não vai estar com tempo aqui, sobre nenhum peão, então depois de dama, tome em e4, bispo tome em e4, torre aqui em d1, e a ideia de torre d1, é poder jogar a torre aqui, não agora, mas quando esse bispo sair, jogar com essa torre aqui, por baixo, ou por cima, depende do ponto de vista, rei g2 foi jogado, a5 então, ativando mais uma vez aí, a maioria de peões da ala da dama, e depois de torre c2, b4 avançando, a toma b4, a toma b4, bispo f3 atacando a torre, e agora sim, a torre consegue entrar lá em b1, a torre b1 então foi jogada, e essa que era a ideia, de quando o capa blanca jogou a torre em d1, era poder seguir por aí, atacando por trás, atacando pela base, bispo em e2 foi jogado atacando então, o peão de c4, e agora, como defender, esse peão está atacado duas vezes, você não pode avançá-lo, e o capa blanca tem tudo sob controle aqui, ele joga o lance b3, atacando aí a torre, a torre joga aqui em d2, você pode estar se perguntando, mas por que não joga aqui em c3 então, agora né, aí poderia né, mas aí você tem várias continuações, pode jogar a torre toma b2, pode jogar bispo d5 primeiro, vamos falar a torre toma b2, depois de bispo toma c4, simplesmente aqui, acho que torre c2, vamos dar uma olhada aqui, é a torre c2, a torre c2 simplesmente acaba, praticamente as brancas não podem capturar, senão esse peão será coroado, e se as brancas capturarem aqui em b3, simplesmente torre toma c4, indo para um final vencedor, tá bom, então por isso que, depois de b3, o Marshall não jogou aqui a torre c3, foi para a torre em d2, é melhor manter aqui a defesa desse peão aqui de b2, e a partida seguiu com torre c1, agora sim esse peão está bem protegido, e ameaçando avançar né, bispo aqui em d1, e agora, se você quiser encontrar então, a continuação, muito bonita aqui, como é que o Capablanca faz, para levar essa posição para um final, vencedor contra o Marshall, é uma partida realmente de altíssimo nível, o Capablanca é um exímio jogador de finais, e essa partida é uma aula, para todos nós, e aqui, o Capablanca segue com c3, espero que você tenha encontrado esse lance, e depois de beta uma c3, o maravilhoso b2, olha só que bacana né, e agora a torre, é praticamente forçada aqui, a capturar em b2, e vai abandonar, o bispo aqui, para ser capturado né, então depois de torre tome b2, torre tome d1, não tinha como evitar realmente, essa sequência, e agora acabou né, esse final aqui, nas mãos do Capablanca, realmente, não tem como né, torre c2 foi jogado, bispo f5, atacando a torre, torre b2, torre aqui em c1, e depois de torre b3, tentando defender, bispo e4, cheque, rei h3, torre aqui em c2, colocando a torre na sétima, ameaçando aqui f2, f4 então foi jogado, h5, a gente vê que pouco a pouco, o Capablanca vai melhorando aí, a sua posição, g4, h toma g4, rei toma g4, torre toma em h2, então já cai o primeiro peão, torre b4, atacando o bispo, f5, dando cheque, protegendo o bispo, e aí depois de rei g3, torre e2 então, e aí eu te pergunto, como é que defende esse peão? Não defende né, a partida seguiu com torre c4, torre toma em e3, cheque, rei h4, e esse rei está em apuros aí já né, rei g7 então, o Capablanca, vê a possibilidade aí, de criar possibilidade de cheque mate aí né, então rei g7, e depois de torre c7, rei f6, torre d7 foi jogado, bispo g2, e aí a gente já tem, imediatamente aqui, a ameaça de torre h3, seria cheque mate né, esse rei não poderia vir pra cá, por causa do peão, e o rei está segurando aqui a casa de g5, então, o Marshall ainda tenta mais um pouquinho, torre d6, rei g7, agora o branco pelo menos, teria a casa aqui, de g5, mas, nessa posição, o Marshall abandonou a partida né, por quê? aqui o mate é inevitável né, mesmo que se jogue aqui, rei g5 aqui, não adianta né, torre g3, cheque, aí depois de rei h4, torre g4, seria cheque mate, e mesmo que você, eu vou voltar aqui, você fala assim, ah mas não, eu quero dar um cheque aqui, então no rei não adianta também, torre d7, simplesmente, a rei h6, não tem mais cheque, e não tem como evitar também, a torre h3, cheque mate tá, então, você teria que ou sacrificar a torre, ou jogar a torre d3, fazer qualquer lance aí, pra postergar, não tem tema de afogamento aqui, porque você tem um peão, livre e solto aqui, então realmente, aqui é mate inevitável, e o Marshall então, abandonou a partida, e o Kappa, faturou mais uma aí, com uma aula aí, de finais, e nos presenteou aí, com uma belíssima partida, pra história do xadrez, e a gente tá analisando aí, tantos anos depois, cento e mais de cem anos depois, tá bom? Beleza gente, espero que vocês tenham gostado aí, dessa partida, eu adorei, quero mandar salve aqui, pro Jefferson de Jesus, mandar o salve pro Skydar, FCR, pro João Vitor Almeida, e agradecer aí, a todos vocês, pela audiência, mandar um grande abraço aí, pra todos vocês, e até amanhã, provavelmente, provavelmente não, certamente, com mais uma partida aí, a sétima rodada então, do campeonato mundial, Magnus Carlsen, contra o Fabiano Caruana, e o Carlsen vai estar jogando de brancas, uma coisa curiosa né, as pessoas tem jogado melhor de pretas aí, nesse torneio né, todas as partidas até agora, as seis partidas, quem tava de pretas, ficou melhor em algum momento aí, da partida, beleza gente, valeu, obrigado, até a próxima, um grande abraço, tchau,